Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim com mais um vídeo da gente depois de mil anos, né? Já me der volta Eu vou me trazer as comprinhas, tá gente? Que eu fiz pra Brian E gente, tá muito claro, eu tô fazendo daqui que eu tô muito branca porque eu tô aqui virada pra janela Tá? Então a claridade tá toda em mim, então não pensem que é pó nem nada, tá gente? Porque eu não tô com nada, só tô com batom Mas é a claridade, tá bom? Gente, eu vou começar pelas espumadas, tá? De assadura Eu comprei três espumadas pra Brian Eu comprei essa, a Vita Gloss Tá? Ela é normalzinha pra usar no dia a dia Gente, eu comprei essa BBD, tá? Que é pra proteger e pra tratar assaduras Tá? Então assim, eu vou deixar ela guardada pra alguma necessidade, se assar alguma coisa, eu uso ela E também comprei essa Bepantris, tá gente? Que ela é associada a Bepantol, né? Vocês sabem que a Bepantol é uma pomada muito boa que ela trata e cuida das assaduras Essa daqui é genérica, né? Como vocês sabem Mas ela faz o mesmo efeito, tá gente? Ela é muito boa Ela tem dizendo que ela é pra assadura Pra fissuras Feiro e mede E até pra passar a conta que você faz na toagem Tatuagem Então assim, é sempre bom você ter essa espumada assim, gente Pra tratar assadura em casa Porque o bebê sempre tem, né? Uma assadura ou outra Então assim, é bom Porque você já tem em casa pra você Tratar assadura do bebê, tá? E essas duas, como eu disse Elas vão ficar guardadas, tá? Pra alguma necessidade Tá? E essa daqui Eu vou usar no dia a dia Que ele já usa, né? E essa daqui é a simplesinha Que é pra usar em casa Foi cinco reais E essas duas foi sete cada uma Gente, eu comprei também Uma pasta de dente, tá? Pra abrir Eu comprei da Tandy, né? Eu não sei se ela é boa Que eu ainda não usei Mas como é bebê, gente Criança Acho que não tem muita importância não, né? Aí eu comprei uma pasta Sabão morango pra ele Então eu comprei uma escova Essa escova é tão linda Eu amei Que escova linda Olha, ela tem um bonequinho Eu amei Então eu comprei essa escova pra eles Comprei esse pacote de lenço umedecido, tá? Da turma da Mônica, da Rulis Tem 96 lenços Tava na promoção, tá? Ele é 21, se eu não me engano Tava por 15 E aí eu aproveitei e comprei Esqueci de mostrar essa pomada Pra vocês a troca, tá? Gente, essa pomada é ótima A Brian pregou uma assadura Que foi o ó Eu levei ele pra pediatra dele E ela disse que passou essa pomada Foi receituado Mas qualquer pessoa pode comprar Gente, é muito importante ter essa pomada em casa Porque eu passei no mesmo dia Subiu essa assadura de Brian Então eu super recomendo essa pomada a troca Gente, vê que bolsa linda Olha, gente É um elefantinho Eu achei linda, gente Eu me apaixonei Tá super na moda essas bolsas Né? Eu super vejo as criancinhas As mães comprando Então quando eu vi Tá no Facebook, né? Que a mina tava postando Eu endoidei Então não Eu vou comprar uma dessa pra Brian Eu vou sim E quando eu vi o elefantinho Eu achei super mais bonito Porque é mais simples, né? Aqueles negócios todos Do macacado Laranja Verde e rosa E eu achei muito lindo E eu comprei pra ele, tá, gente? Foi R$20,00 Tá? E aí eu comprei Coisa, gente Que eu comprei Foi um pacotão de fralda Tá? Da Capricho Gente, que fralda mara Amei, amei, amei E tal Já abri Tá? Pra testar mesmo Já usei umas três fraldas só E realmente Ela é muito boa, gente Veio R$90,00 É um pacotão mega mesmo O grande foi só R$40,00, gente Eu achei que isso valeu muito a pena Porque a fralda é muito boa Então eu super recomendo, tá? Então tá aqui a Capricho Eu comprei um pacotão Veio R$90,00 Da Amei Mas agora eu vou comprar a G, tá, gente? Porque a Amei também Já tá perdendo em Brian Já tá algumas pequenas Então eu vou comprar agora Só tamanho G, tá? Esse foi o último pacote Que eu comprei Até porque ele tem, tá, gente? Chá de fralda ainda Como vocês viram Mas ele tem A maioria é fralda boa Então eu uso pra sair Ou então dormir E eu compro algumas assim Pra ele ficar em casa Tá, gente? Então foi isso, gente Eu espero muito E que vocês tenham gostado Das comprinhas que eu fiz pra Brian Se você gostou Deixa o seu gostei Não é inscrito Se inscreve no meu canal, né, gente? Um beijo e até a próxima